O segundo prêmio do São Paulo da Sorte, no valor de 10 mil reais, saiu pra um sortudo, o senhor Nilo Sérgio Guerreira. Ele comprou o seu título no Parque Cisper, no Bar Cisper. E agora a gente vai conhecer o revendedor da sorte, o senhor Francisco. Estamos aqui no Bar Cisper com o senhor Francisco Alves de Oliveira. Que é o proprietário, o senhor Francisco. O pé quente é o segundo prêmio principal que sai aqui? Corretamente. Segundo prêmio que as meninas venderam aqui na Olava Egídio. Olha só que maravilha. Então o pé deve estar fervendo. Está pegando fogo. Está pegando fogo. O pessoal já está querendo saber o endereço do Bar Cisper pra vir comprar o título aqui com vocês. O Olava Egídio de Souza Aranha, número 1545, restaurante Cisper. Vem comprar aqui, vem comprar, vem comprar. O revendedor da sorte, que vende título, que dá prêmio principal, também ganha nosso vale-presente no valor de R$ 500. Está feliz, Paulinho? Está feliz, Carol? Está feliz, seu Francisco? Então é isso aí, porque você sabe. São Paulo da sorte, sua felicidade é aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.